E aí, escalopa-loba! Olá, pessoas! Aqui é o Soares, ou Soares, o que preferir, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, tá tudo bem com vocês? E aí, como é que vai a ansiedade aí em relação a esses assuntos envolvendo OVNIs? Pois bem, geralmente nesse horário, o horário do almoço, eu faço uma live. Só que como eu queria fazer um apanhado de tudo que saiu na imprensa sobre esses casos envolvendo OVNIs, então eu decidi fazer um vídeo gravado, porque assim eu consigo me pautar e não perder nenhum assunto que eu acho relevante para passar para vocês, para informar vocês. Então, o intuito de fazer hoje gravado, eu quero manter vocês bem informados. Às vezes na live você acaba esquecendo, fica conversando com o chat, então acaba esquecendo de passar alguma informação que eu acho relevante. Então, fiz aqui um verdadeiro dossiê de tudo que aconteceu, até o momento, desde sexta-feira para cá. Eu até pensei em postar um segundo vídeo ontem, domingo, só que aí eu pensei, mano, está acontecendo tanta coisa que acho melhor esperar. Aí junto tudo e posto na segunda-feira, que é o que eu estou fazendo agora. Então, hoje estou aqui com um dossiê, um aparato de tudo que saiu. E se você quiser ficar bem informado e bem informada sobre esses assuntos envolvendo esses OVNIs, essa nova onda de OVNIs, já sabe, é só se inscrever no canal clicando no botão que está aqui abaixo, beleza? Então vamos lá. Ah, e lembrando, se quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, eu sou patrocinado pela Insider, que aliás está me vestindo aqui com essa camiseta Tech Shirt, que tem tecnologia anti-suor. Se você fica aí todo molhado de suor no calor, essas camisetas ajudam a evaporar mais rápido. Então, para comprar roupas da Insider com desconto, é só usar o cupom SHUARZA12, no link que está aqui embaixo na descrição. Aí você consegue comprar roupas da Insider com 12% aí de desconto. Então, recado dado, agora vamos lá falar sobre essa nova onda de OVNIs que está tomando mundo de assalto. Então, eu vou deixar de fundo aqui esse vídeo do anúncio da Casa Branca e do Pentágono. E aí eu vou citando algumas coisas, vou colocando imagens correspondentes. Isso aqui foi feito, um anúncio foi feito no sábado, né, entre a Casa Branca e o Pentágono. Aí, oficialmente, quatro OVNIs foram identificados, né, desde, isso desde sexta-feira, nos Estados Unidos, Canadá e China. E até o momento, três deles foram abatidos. Até o momento, três desses OVNIs foram abatidos. Vai lembrar que as ações ocorrem uma semana após os Estados Unidos derrubarem um balão chinês que eles alegaram ser de espionagem. E com essa derrubada se criou uma guerra de narrativas entre as duas maiores potências do mundo. É os Estados Unidos falando que é balão espião, a China falando que não é, que é um balão meteorológico, que foi parar nos Estados Unidos por acidente. Então, tem essa guerra de narrativas aí acontecendo por conta dessa derrubada de balão na semana passada. Retrasada agora, né? Aí, sobre os OVNIs abatidos nessa semana, a origem deles ainda não foi determinada. Então, a gente não sabe se esses OVNIs que foram abatidos são da China, são da Rússia, não se sabe ainda. Já que ainda está ocorrendo, nesse momento, a busca por destroços desses objetos. Então, vamos fazer uma cronologia de tudo o que aconteceu de sexta-feira até hoje, segunda-feira. Então, dia 10, que foi sexta-feira, os Estados Unidos abateram um OVNI na costa do Alasca, no norte do país. Então, isso foi na sexta-feira, dia 10, por volta das 7h30 da noite, horário de Brasília. Aí, sábado, dia 11, outro OVNI é abatido no Canadá. Aí, eu fiz o vídeo até, trouxe o vídeo para vocês desse OVNI que foi abatido no Canadá, com a ajuda de um caça F-22 Raptor dos Estados Unidos. Aí, no domingo, ontem, dia 12, a China diz ter identificado um OVNI na sua costa leste. Segundo eles, ele também perto de uma base naval. Então, são OVNIs que estão voando ali perto de situações, de locais onde há exercício militar, coisas do tipo. Então, a China diz que designou alguns caças para abater esse OVNI que estava ali voando na sua costa leste. E ainda ontem, dia 12, os Estados Unidos afirmaram ter derrubado outro OVNI, só que agora no lago Huron, perto da fronteira com o Canadá. Então, ontem, teve esse OVNI que foi visto aí na fronteira do Canadá. Aí, cadê aqui? Deixa eu estar passando mais uma vez, Joaquim. Quer ler as legendas do que foi dito? Isso foi dito no sábado, né? Opa, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Tá. Estou prosseguindo aqui com a minha timeline. Então, aí o que aconteceu? Por conta dessa queda, queda não, dessa OVNI que subvoou ali a região de Huron, do lago Huron, em Michigan. Não, lago Michigan, na verdade. A coisa foi tão grave que os Estados Unidos fecharam o espaço aéreo temporariamente sobre o lago Michigan. A alegação foi motivo de defesa nacional. Então, os Estados Unidos fecharam o espaço aéreo ali naquela região do lago Michigan, por conta desse receio do que podia estar acontecendo no espaço aéreo americano, né? E aí, voltando a falar aqui sobre a China, do balão da semana retrasada, se criou toda uma crise diplomática por conta desse balão. O secretário do Estado americano cancelou sua ida a Pequim. Então, ia ter... Na verdade, está ocorrendo atualmente uma reaproximação entre os Estados Unidos e Pequim, né? E aí, por conta desses balões e essas trocas de acusações, o cara lá, o secretário do Estado, até cancelou sua ida. Então, está havendo uma crise diplomática num momento em que os Estados Unidos estavam tentando fazer uma reaproximação da China. Então, foi tudo por água abaixo. E a China alegou que era um balão meteorológico, que não tinha nada a ver com espionagem, só que, segundo os Estados Unidos... Olha lá. Segundo suspeitas, o governo de Joe Biden acrescentou no fim de semana que seis empresas chinesas... Acrescentou seis empresas chinesas na lista de restrições. As corporações estão proibidas de ter acesso a tecnologias e bens americanos sem autorização. E eles usam como base para tomar essa decisão que, no balão, segundo eles, tinha dispositivos de coleta de dados de inteligência. Então, não era balão meteorológico coisa nenhuma. Segundo os Estados Unidos, havia nesse balão, que foi derrubado duas semanas atrás, dispositivos de coleta de dados de inteligência. Ou seja, era balão espião mesmo. Segundo, pelo menos, os dados que os Estados Unidos estão levantando aqui. E agora, sobre esses outros ovnis que foram encontrados, enfim, no Laguron, como eu acabei de falar, em outros lugares, os americanos dizem acreditar, eles não têm certeza, mas eles acreditam que esses ovnis seriam balões. Shuk Shurman, líder da maioria... Deixa eu só mudar aqui. Onde é que eu estava? Então, Shuk Shurman, líder da maioria do Senado americano, disse que os objetos abatidos na sexta-feira e no sábado eram menores que o balão chinês. Então, eram objetos menores que o balão chinês que foi derrubado duas semanas atrás. E os Estados Unidos estão acreditando que esses outros objetos também seriam balões. Aí, esse caso, essa coisa toda repercutiu mundialmente. As pessoas com medo de invasão alienígena. Acho que é isso que motiva muitas pessoas a procurar esse tipo de vídeo na internet, com esse medo, esse receio. Só que aí, o governo americano negou que haja qualquer evidência envolvendo atividade extraterrestre. Então, o governo americano negou que tem alguma evidência de que esses objetos venham do espaço. Eles não têm nada em mãos que corroborem com a ideia de que esses objetos são extraterrestres, que têm alguma origem alienígena. Essa informação foi colhida pelo New York Times. Então, eles também reconheceram que toda essa coisa envolvendo o disco do vovador alienígena só ganhou força também porque há uma incapacidade dos Estados Unidos de explicar a procedência desses objetos. Como eu disse, eles acreditam, eles acham que esses objetos são balões, mas eles não têm certeza. Não se sabe. Eles ainda estão procurando os destroços. Mas como aconteceu um abate de um avião, de um balão chinês duas semanas atrás, então eles estão deduzindo que esses daí também podem ser balões. mas eles estão aí com dificuldades de tentar explicar a procedência desses objetos. Então, por isso, por conta dessa incapacidade, aí os americanos estão... Os americanos não. O mundo está fortalecendo essa hipótese de que esses objetos poderiam ser de origem alienígena, já que eles não conseguem explicar. Então, deve vir de espaço. Essa é a lógica da galera. Aí, voltando a esse óvni do lago Urão, que foi abatido ontem, tem informações sobre ele que saiu até na Fox News. Eu separei aqui a matéria. Vou passar para vocês aqui. É, foi um final de semana bem cheio, né? Para quem é entusiasta desse assunto. Então, está aqui a matéria. Está em inglês, mas vamos falar basicamente o que foi dito aqui. Deixa eu dar um play aqui. Lembrando que todas as minhas fontes vão estar aqui embaixo na descrição dessa pesquisa que eu fiz. para vocês também correrem atrás da informação. É importante. Então, o que foi dito nessa reportagem aqui é que esse balão que foi abatido no lago Urão, no dia 12, ontem, tinha uma forma de hectágono. Era hectagonal, né? E... Hectogonal, né? Falei hectácono. Hectogonal. E voava a 6.100 metros de altura. Então, era um hectágono, né? E tinha uma altura de 6.100 metros. E tinha umas cordinhas presas nele. Então, tudo leva a crer que esse objeto, em forma de octágono, né? Que tinha cordinhas presas nele. Era um balão. Por que que um descovador vindo de Júpiter, sei lá de onde, ia ter umas cordinhas presas, né? Então, tudo leva a crer que isso aí também seria um balão. Talvez até balão recreativo, né? Mas o que acontece? Está tendo esse monte de relatos, né? Por que que está tendo um monte de relato? Porque... Por conta daquele primeiro balão chinês, aumentou o monitoramento, a vigilância sobre qualquer coisa que estaria voando ali no espaço aéreo americano. Está aí na imagem da terra de vocês, o lago Huron, onde foi derrubado esse balão. Esse suposto balão, né? Você acredita, né? A gente não tem certeza, mas tudo indica que era um balão. Nesse caso aqui do lago. Então, como está havendo um aumento do monitoramento desse tipo de caso, desse tipo de ocorrência, então vai aparecer mais coisas. Vai aparecer que a gente está sendo invadido mesmo. Porque, conforme as suspeitas se levantam, mais monitoramento é exigido. Então, vai vir muita coisa e vai ter muita confusão no meio dessas coisas que vai aparecendo. Muito balão, muita coisa sendo observada. Aí, me falaram, muitas pessoas me mandaram o lance envolvendo o balão, balão, ó. O OVNI que foi abatido, abatido não, que foi avistado no Uruguai. Pessoas no Uruguai também teriam visto luzes no céu. Isso, acho que foi no sábado ou foi ontem? Acho que foi ontem. Então, teve luzes no céu e tal e a Força Aérea Uruguaia determinou a investigação dessas possíveis luzes no céu que estariam sendo, chamando a atenção das pessoas, né? Então, especialistas foram enviados para investigar, né? Para ver o que que era que estava acontecendo no local. E eu achei um vídeo aqui que foi registrado no Uruguai que eu vou passar aqui para vocês da suposta luz. Eu vou passar aqui para vocês agora também. Então, vamos lá. Estou meio acelerado aqui porque eu estou tentando passar para vocês de maneira mais sucinta toda a informação que eu colhi hoje. Entre ontem e hoje, né? Então, estou meio acelerado. Mas vamos lá. Então, está aí... Deixa eu baixar o totó aqui. Então, está aí uma das luzes que foi vista lá no Uruguai. É uma linha, né? Uma linha de luzes. Então, especialistas que foram chamados para observar tanto no Brasil quanto aqui e... Tanto no Uruguai quanto no Brasil, na verdade, chegaram à conclusão que isso daí era satélites em órbita baixa. Muito provavelmente Starlink. O Starlink tem esse padrão, né? Faz uma linha no céu porque os satélites são soltados em sequência então eles ficam todos enfileirados. Aqui no Brasil, os direto têm, assim, pessoas olhando para o céu e se assustando vendo esses satélites da Starlink porque, para quem não conhece, para quem está por fora de toda essa aeronáutica, né? Desse trabalho da SpaceX de soltar esses satélites no espaço então vai se assustar. Ah, nunca vi uma linha de luz no céu. O que é isso? É um óbvio. Mas tudo leva a crer que esse do Uruguai pelo menos esse aqui do vídeo é satélites Starlink. Como eu disse está havendo toda uma comoção por conta dessas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá então as pessoas estão procurando coisa no céu. Então pode acabar batendo falsos positivos quando se diz respeito a naves espaciais e tal. Então seguindo aqui os tópicos que eu separei da minha pesquisa bom, aí eu já vou chegar na minha conclusão aqui. Então o que a gente sabe até agora deixa eu só voltar aqui para o meu ato o que a gente sabe até esse momento que eu estou gravando esse vídeo e pode acontecer outras coisas pode ter novas revelações até porque estão procurando ainda os destroços desses objetos então a gente não sabe a procedência não sabe o que que é os pilotos que foram designados para abater esse primeiro ovni da sexta-feira falaram que esse objeto não tinha propulsão aparente que trazia confusão nos sensores os sensores da aeronave que eles estavam pilotando entre outras coisas que eram conflitantes com outros pilotos que disseram não ter percebido isso então os relatos eles eram conflitantes alguns falavam que não tinha propulsão aparente que os sensores estavam sendo atrapalhados ali pelo objeto e outros alegaram que não perceberam nada disso então tem essas informações conflitantes dos pilotos é o que se sabe até o momento outra coisa se derrubaram três nos Estados Unidos esses objetos dos quais um a gente quase tem quase certeza que é um balão pelos padrões autógono tipo tinha cordinhas etc até parece ser um balão recreativo outros dois a gente não sabe o que é outros dois a gente não tem certeza porque não se achou ainda os destroços dele aqui na tela de vocês deixa eu mostrar aqui de novo falei mostrar botar mostrar isso aqui quando eles resgataram o balão chinês da semana retrasada o balão de espionagem que tinha dispositivos de coleta de dados de inteligência então esse aqui foi o momento que eles capturaram recuperaram esse objeto ali no mar o balão chinês então opa esqueci de mostrar esse aqui então esse é o balão chinês que foi recuperado que tinha um dispositivo ali que eu acabei de falar então tem dois objetos que foram derrubados que a gente não sabe a procedência tem esse relato do piloto que ele diz que não percebeu um sistema de propulsão aparente ou convencional só que essa declaração é conflitante com outro piloto e agora nós vamos falar um pouco de geopolítica aqui eu tenho muito mais medo gente de que esses objetos tenham uma origem um caráter militar do que um caráter alienígena porque alienígena a gente não sabe o que esperar agora caráter militar pode isso pode acabar gerando um conflito lá no futuro atualmente havia uma tentativa de reaproximação dos Estados Unidos com a China o Biden estava com conversas bem adiantadas para se reaproximar de Pequim e até o secretário de Estado do americano ia lá para Pequim fazer um encontro com as autoridades de lá certo aí teve há duas semanas atrás esse abatimento desse balão chinês que os Estados Unidos acusaram a China de estar espionando o território americano então o que acontece se miou acabou agora o secretário de segurança não vai mais lá está havendo uma troca de acusações troca de guerra de narrativas e existe um interesse por numa ala política americana de uma parte de uma ala política americana é interesse de não haver essa reaproximação com Pequim que tem gente que não concorda ah não a gente não quer se envolver com Pequim a gente não quer se envolver com a China então tem lá uma resistência então toda essa coisa essa questão de balões de espionagem cai com uma luva na hora de argumentar tipo não a gente não quer a gente não concorda entendeu então caiu com uma luva isso por que eu estou falando isso porque eu achei muito estranho desde sexta-feira essa transparência toda dos Estados Unidos em relação a esses casos parece até que eles querem que saibam que o Estado está sendo vigiado que está sendo espionado não sei eu achei muito estranho a transparência geralmente quando acontece esse tipo de caso fica por baixo dos pães descobre quando essas histórias são desclassificadas e expostas ao público com a ajuda do projeto FOIA aquela coisa toda então não é o caso eles estão muito estão muito transparentes então pode ser também por conta dessa onda toda de obras tem a imprensa em cima então qualquer coisa acaba virando notícia então eles querem ser os primeiros a falar pode ser também eu só acho estranho todos os ovnis são coisas espionagem não sei só estou falando que esse é o contexto que a gente está vivendo hoje da política entre Estados Unidos e China entendeu então é plausível que tipo isso até esteja sendo usado para minar uma reaproximação americana de Pequim pode ser pode ser alienígena também por que não porque como eu disse na medida quando você chega na situação em que os Estados Unidos não conseguem identificar o que são essas naves o que são esses objetos aumenta a especulação em torno deles se você não consegue identificar então de onde vem pode ser mas eu prefiro acreditar em explicações mais plausíveis mais terrenas que fazem mais sentido pelo menos para mim mas eu não estou descartando nada gente porque está muito estranho tudo isso que nem a China agora o balão que a China foi a interceptar é balão americano quem que mandou o balão para a China ou estou falando balão mas essa nave esse objeto esse ovni para a China a gente não sabe ainda então ainda tem muita coisa é um mistério na verdade estou só tentando entender usando o meu tic tac aqui para tentar entender alguma coisa usando um pensamento crítico porque se deixar a emoção falar a gente está sendo invadido por marcianos entendeu mas eu tento esse pé no chão e ver qual é o contexto do qual a gente está inserindo nesse momento para justificar esse tipo de coisas entendeu então é o que eu estou achando nesse momento estava tudo muito estranho essa que é a verdade três caças para abater um balão sabe três caças que foi o caso do Canadá se não me engano foi dois caças canadenses e mais um caça F-22 Raptor americano então está tudo muito estranho e eu vou continuar de prontidão aqui para quando tiver mais informações sobre isso se achar os destroços enfim identificar quem é que enviou esses óculos para os Estados Unidos e para a China eu trago para vocês para não perder nenhum vídeo aqui no canal já sabe só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever beleza e lembrando se quiser me apoiar meu trabalho aqui no YouTube tem as roupas da Insider que é a patrocinadora do canal e se você quiser comprar roupas da Insider com desconto da hora é só usar o cupom suarza12 no link que está aqui embaixo na descrição fazendo isso você ajuda me apoia meu trabalho aqui e ainda compra roupas com tecnologia anti-odor e anti-suor que foi desenvolvida pela NASA aliás então você vai usar uma camiseta da hora com tecnologia aí vinda da agência espacial americana que da hora então suarza12 no link que está aqui embaixo na descrição beleza pessoal então é isso quando tiver mais informações eu fiquei até sem voz quando tiver mais informações eu trago aqui para vocês deixa sua opinião aí embaixo eu dei minha opinião aqui mas como eu falei eu não sei eu estou tentando entender o que está acontecendo eu não descarto nada mas eu acho que o mais plausível é isso que eu acabei de falar aí dessa guerra fria 2.0 mas deixa aí a opinião de vocês também beleza pessoal então é isso eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo um grande abraço para vocês e hasta